A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontram no livro de Daniel. Capítulo de número 10 e versículo de número 15 que diz assim. Ao falar ele comigo estas palavras, dirigiu o olhar para a terra e calei. E eis que me tocou os lábios, então passei a falar e disse. Aquele que estava diante de mim, meu Senhor, por causa da visão, me sobreveio dores e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. E disse, não temas, homem muito amado, Pai, seja contigo, ser forte, ser forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse, fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Você vai compreender que por causa de algumas coisas dos céus, de algumas visões que Daniel teve, ele ficou doente. Raide canta, alabasto. Ele ficou enfermo. Aquilo ali trouxe problemas para ele, não somente emocionais, mas também físicos e espirituais. Ele se sentiu cansado. E pessoas aqui estão entendendo o que é que Deus está falando contigo. Porque existem guerras que você começou a travar, existem orações que você começou a fazer. Você começou, aleluia, a batalhar pela tua família, a batalhar pelos propósitos de Deus. Os céus começaram a se revelar para você e você tem ficado como Daniel. Dizendo, em mim não restou força alguma. Você vai perceber, aleluia, que ele estava cansado. Que ele estava fraco. A palavra do Senhor vai nos dizer que ele diz o que é que essa visão me deixou fraca. Fraco. Aleluia, eu fiquei fraco. Eu enfraqueci. Eu estive enfermo. Ri, bicanta, alamanai. Não ficou em mim força alguma. E pessoas estão compreendendo. Depois que você se dispôs a buscar a Deus, a luta é grande. Que você tem sentido no teu físico. Você tem sentido no teu espiritual. Tem sentido no teu emocional. É uma batalha na tua mente. É uma batalha travada. Aleluia, durante dias. Aleluia, que você tem vindo a essa batalha há meses, talvez. E Deus está dizendo, Ei, como eu mandei o meu anjo ir até Daniel. E fortalecer ele. Hoje, através dessa palavra, da minha palavra, eu estou te fortalecendo. Você vai entender que o anjo foi rabacanta, rabanai. Até Daniel. E Daniel disse, eu não tenho mais força. E o anjo tocou. Quando tocou os lábios, ele começou a dizer, eu fiquei fraco. Eu fiquei cansado. Eu fiquei cansado. Deus me trouxe aqui para te dizer, você não é o primeiro. E você também não é o último a buscar os céus. E sentir as guerras na tua carne. E sentir as guerras na tua mente. E sentir as guerras no teu psicológico, no teu emocional. Ei, Daniel também viveu assim. Deus está dizendo, você não é o primeiro e também não é o último. Tem pessoas agora ao redor do mundo que também estão vivendo crises. Aleluia. Porque resolveram buscar o Senhor. Porque o céu resolveu se revelar para ele e para ela. O inimigo tem afrontado, tem se levantado. Aleluia. E a estrutura do teu corpo, muitas vezes, está se cansando. A estrutura de Daniel estava totalmente cansada. Mas você vai ver que o anjo toca nele e diz o quê? Ser forte, ser forte. Raide canta, labasta o homem muito amado. Porque Deus me trouxe aqui para te dizer que tu é homem e mulher muito amado. Muito amada. Rabá canta, labasto. Deus te ama. Ribe canta, lamandai. E é por isso que você tem passado por tudo isso. Por amor do evangelho. Rabá rastu. Ri canta, lamandai. De canta, labasto. Ei, você tem passado por amor do evangelho. Nós vamos perceber que o evangelho não é somente rosas, não. Tem espinhos também. Aleluia. Muitos que viveram para Cristo, passaram por muita adversidade. Muitos que aceitaram os propósitos de Deus na sua vida, tiveram muitas renúncias. Muitas adversidades. Ei, não existe evangelho sem renúncia. Não existe rabá canta, ramandai. Não existe Deus. Aleluia na tua vida, na tua história. Aleluia. Você no céu, se não tiver renúncia. Se não tiver batalhas, muitas vezes, não é para sempre. Mas existem batalhas que nós vamos passar. E Daniel, eu estava passando por uma grande batalha. E você, do outro lado, passando por uma grande batalha. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer, não desista do propósito. Porque hoje, eu trouxe a minha serva aqui, diz o Senhor, para te fortalecer. Para que você seja forte. Porque eu estou te tocando hoje. O anjo do Senhor que tocou, eu profetizo. Que o anjo que tocou, Aleluia em Gabriel, nos toca. Daniel, perdão, nos toca. Aleluia, toca a nossa vida, toca a nossa mente. Toca tudo na nossa história. Porque quando eu falo com você, Deus também fala comigo. Fala com todos nós. Dizendo, sejam fortes. Sejam fortes, porque eu sou com vocês. Sejam fortes, porque eu sou Deus do livramento. Sejam fortes, porque eu sei o que eu estou fazendo. Mesmo que você não esteja entendendo nada. Porque Daniel não estava entendendo a visão. Daniel não estava entendendo mais era nada. E Deus estava com ele. Mesmo que você não esteja entendendo nada. Deus me trouxe aqui para te dizer, eu estou contigo. Diz o Senhor, estou te fortalecendo. Através dessa palavra. Receba este fortalecimento. Em nome de Jesus, vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai. Aqui estamos, Pai amado, Pai santo e Pai querido, para te agradecer. Obrigada, Pai, porque os céus hoje... Aleluia, está fortalecendo a nossa vida. O céu está renovando. O céu está erguendo. O céu está levantando pessoas aqui agora. Através dessa palavra, através dessa oração. Ele, ela está sendo alimentado. Aleluia, o Senhor me dá visão. Aleluia, de Elias, quando estava debaixo do pé de zimbro. Aleluia, pedindo a morte. O Senhor alimenta com pão e água. E diz, anda, porque é longa a tua caminhada vai. O anjo aparece para ele com pão e água. E o Senhor está dizendo, estou te alimentando com pão e água. Porque a tua caminhada é de sobremodo longa. Ah, não acabou. Ah, não parou. Ah, eu estou hoje. Aleluia, te fortalecendo como fortaleci a vida de Elias. Receba este fortalecimento. Receba este pão e essa água, porque não acabou o que Deus tem para com a tua vida. Obrigada, Pai, por esta palavra. Obrigada por este renovo. Obrigada por este fortalecimento através desta palavra. Pai, cobre o teu povo com o teu sangue. Guarda, liberta, cura, restaura. Em nome de Jesus, abre porta de emprego. Vai tomando as nossas vidas nas tuas mãos, Pai. Nós temos que te agradecer por este fortalecimento que o Senhor fez descer do céu. Gratidão por esta palavra. Fica conosco, que se eu te peço, eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Receba este fortalecimento dos céus, porque Deus é contigo. Como ele foi com o Daniel. Ele manda o anjo hoje para te fortalecer. Que Deus te abençoe. Ele manda o anjo hoje para te fortalecer. Ele manda o anjo hoje.